Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com mais um vídeo, um vídeo muito pedido aí por vocês, então antes de qualquer coisa deixa um like se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Galera, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra falar aí a respeito de consoles, se vale a pena ou não comprar aí o Xbox One S em 2019, certo? Eu acho que o FET saiu aí em 2013, né? Se eu não estou errado, né? Saiu em 2013 e depois com o tempo, acho que foi em 2016 ou 2017, não sei, enfim. Eu não decisamos, ela anunciou aí o Xbox One S, né? Que virou sonho de consumo de muitos, né? E muitas pessoas estão com medo de comprar o console agora porque a Microsoft já anunciou que em 2020 vai ter o lançamento do novo Xbox, né? Eu acho, certamente é no final do ano, né? Ela sempre lança ali, acho que é lá pro mês 10, por aí, né? Ela lança mais ou menos nessa época os novos consoles, né? E muita gente tá meio receoso aí de comprar o Xbox One S em 2019, né? Vamos fazer a seguinte análise, né? O Xbox 360, a ideia é que ele seja substituído por esse cara, pode não parecer. Mas essa é a ideia. Se vocês forem olhar a retrocompatibilidade, né? Com o Xbox 360, claro, com o anterior também, o Xbox Clássico, ela é muito forte, né? Os jogos que normalmente não tem na retro, né? Mas alguns que eu vi ali, por exemplo, o GTA Resident Evil 4, né? Que eu já citei em outros vídeos. Os que não tem na retro, eles têm a própria versão no Xbox One. Então a pessoa que migra do 360 pro Xbox One S, ela não perde nada, absolutamente nada. A pessoa só tem a ganhar quando ela migra do 360 pro Xbox One S. Alguns amigos meus ficaram me perguntando, Felipe, eu vendo, o que você acha? Eu vendo meu 360, faço a inteirinha ali pra comprar o Xbox One S? Eu falo, sem dúvida, sem dúvida. Não vai se arrepender, não vai. E muita gente ficou com medo, ficou com medo. Até teve um amigo aí, né? O Léo. Ele vendeu, né? Não sei se vocês, quem tá vendo o vídeo conhece. A gente gravava muito GTA no 360. E ficou meio receoso, receoso e acabou vendendo. Tá lá jogando Forza Horizon 4 o tempo todo. Vagabundo, nem trabalha mais. E assim, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto em que, mesmo com o lançamento em 2020 do novo Xbox, o Xbox One S vai ser mais barato, né? As pessoas que têm um 360 vão ter mais condições de comprar um Xbox One S. Isso vai tornar ele o console mais popular em 2020, né? Pode ser um palpite, pode ser uma certeza. Bom, eu tenho certeza, mas eu posso também estar errado. Então, eu acho que vale sim muito a pena pegar o Xbox One S em 2019, porque mesmo com o lançamento do novo Xbox em 2020, o Xbox One S vai ficar mais barato. Ele ficando mais em conta, muitas pessoas vão poder comprar ele. O multiplayer, certamente, vai ficar mais forte, né? E, claro, como ele não é tão antigo assim, a gente ainda vai ter lançamento pra ele. Tem gente que fica com medo, vai falar, ah, a GTA 6 não vai sair pro Xbox, pro Xbox One. Eu acho que vai sair sim, tá? Eu posso apostar algumas fichas nisso. E eu acho que é isso. Eu acho que vale sim a pena comprar o Xbox One S em 2019, porque ele é um console forte, né? Ele, a ideia, mas pra mim, é o que parece, a ideia é que ele substitua o Xbox 360 em popularidade e que ele sendo, olha o detalhe, ele sendo um console popular em 2020, 2019, 2020, a Microsoft, obviamente, ela vai continuar alimentando ele com jogos e serviços à vontade. Igual ela já tá fazendo, mesmo com o Xbox One S, é, ex, né? Aí, Xbox One Scarlet, vocês veem que ela acaba não focando nos outros. Ela foca ainda no Xbox One S, só porque ele tem que ser o console mais popular em 2020, né? Por quê? Porque ele é mais acessível. Enfim, acho que é isso aí. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. É um console bom e que vale sim muito a pena aí comprar em 2019. Beleza? Enfim, espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa, com algumas das minhas ideias aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que você tá respondendo. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aqui. Se você estiver vendo no PC, ou clica aí no simbolozinho do canal aí, se você estiver vendo aí no celular. Beleza? Enfim, eu ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.